Fala galera, tudo bem? Eu tô partindo agora pra Los Angeles, né? Quem não sabe, eu sou o David Jones, tá no meu canal, né? Se você não sabe disso. E vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou fazer o Daily Vlog, certo? Não sei como é que vai ser, eu tô partindo pra E3 agora, né? Pra quem tá ligado aí, o grande evento que vai ter. Sim, parece que tá com filtro verde na câmera, mas não tá. É só porque o meu quarto é meio verde mesmo e tá dando um reflexo muito doido aqui. Tá sem sol, dá uma olhada ali, ó. Tá tudo fechado. E vai ser a primeira vez que eu vou fazer o Daily Vlog. Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou tentar mostrar um pouco de tudo. Vamos pro aeroporto. É uma viagem de lá, eu vou gravar com lá. Eu vou encontrar com o Kroos no aeroporto agora. E... Tô muito animado. Eu gosto muito do E3, eu vou mostrar tudo que acontece lá pra vocês, tá certo? Então, já volto. E3! 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí